Revelada oficialmente a nova operação Crystal Guard, e a convite da Ubisoft Brasil eu tive a chance de testar de antemão a temporada e eu te mostro agora todas as mudanças. Usa, essa que é a nova atacante croata versátil, 3 mapas alterados de uma só vez, customização de elites, novos rankings chegando, retrabalho nas granadas de flash e muito mais. Eu vou te apresentar todos os detalhes da nova temporada, mas antes, deixa um like aí embaixo pra dar aquela moral no canal, viu? E agora sim, vamos nessa. Bom galera, tá aí, finalmente a nova temporada foi revelada, porque te contar que essa operação atual foi dura, viu? A operação Crystal Guard foi revelada hoje durante o Major do México, e chega no servidor de teste amanhã mesmo, dia 17. O lançamento oficial em si deve acontecer lá pro dia 6 ou 7 de setembro em todas as plataformas, incluindo o novo Passo de Batalha, MD-10 e tudo mais. Antes de qualquer coisa, o novo Lion Elite em colaboração com a Capcom estará disponível amanhã também. O pacote especial do Resident Evil vai chegar por 1.800 créditos R6 pra fechar o conteúdo da North Star. Agora falando da Crystal Guard, a primeira novidade já são novos visuais para o menu principal com uma barra preta superior e novas telas de fechamento de partida e de opções também. Toda seguindo aquela nova identidade visual divulgada no começo do ano. Mas vamos lá, falando das mudanças maiores, começando pela ranqueada se liga. Esses são os amuletos da Crystal Guard que serão entregues na quarta temporada em dezembro. Parece meio placeholder, eu sei, mas esses são os amuletos mesmo. Outra novidade é que agora existem novos rankings, e com isso alguns antigos foram atualizados. Então agora existem os novos Diamantes 1, 2 e 3. E com isso a nova pontuação é Platina 3 com 3.200 de MMR como é atualmente, Platina 2 com 3.600, Platina 1 com 4.000 e daí começa o Diamante 3 já com 4.100 de MMR, Diamante 2 com 4.400 e Diamante 3 com 4.700 de MMR. E por fim, os campeões que começam na casa dos 5.000. Então pra galera abaixo do Platina 2, 100 grandes novidades. Falando de mudanças de qualidade de vida, pra começar agora os operadores possuem a sua blindagem refletida no seu HP. Então os operadores mais rápidos continuam com 100 HP padrão de vida, os operadores 2 de blindagem que são os intermediários, eles ficam com 110, e os 3 de blindagem que são aqueles super lerdos, 125 de vida. Só que por exemplo, operadores 3 de velocidade mesmo com a Thunderbird, eles já ficam com 130 de vida. Sem contar que o colete do Hulk agora adiciona mais 20 de vida pra você, então vai parecer que a parada tá surreal, mas esse aumento de vida meio que já acontece na versão atual, só que a gente não percebe. Outra mudança envolvendo seu percentual de vida fica na nova interface, que mostra sua vida separada em duas barras principais de 50 cada uma, e dependendo da blindagem do operador vão sendo adicionadas barras maiores. Outra mudança é que agora não existe mais pontos por incapacitação, essa mudança eu não entendi muito bem como funciona, mas o intuito principal é remover aqueles momentos de kills roubadas. E uma das principais novidades da temporada aqui agora, existe uma iluminação contornando os jogadores, agora os operadores eles serão equipados com uma aura branca entre aspas nos trajes, é bem sutil e serve pra resolver aquele problema de skin se camuflar com o mapa. Isso na prática se reflete dessa forma, com o Jäger ele acabou ficando bem destacado na área escura, enquanto a Mira depois quase não tinha o traçado ao redor dela, justamente por ela tá numa área mais iluminada do mapa. Essa opção virá habilitada por padrão em todos os operadores, mas de qualquer forma, caso você não goste disso, você ainda pode desabilitar nas opções do menu. E pra terminar esse primeiro tópico, agora foram adicionadas informações extras no menu de opções, como FPS, uso de GPU, ping e a versão do jogo. Além do mais, agora você pode limitar a quantidade de FPS que a sua máquina pode atingir através do menu de exibição no PC. Em termos de mapas, nessa temporada 3 mapas receberam mudanças, porém nenhum deles foram retrabalhados. O que a Ubisoft fez na verdade foram map buffs, algo similar ao que eles fizeram com o Club em 2018, onde eles alteraram o mapa mas não recriaram ele, como foi feito com base ou canal, por exemplo. Então começando por Club, o bomb site do bar foi alterado contando com as duas bombas na região do bar, e não uma na jaqueta. Além do mais, agora existe uma porta atrás do balcão do bar pra facilitar a movimentação pelo bomb site. Outras mudanças incluem mudanças de iluminação, lembrando bastante a versão inicial do mapa em 2016. A remoção da parede do dinheiro com a construção, uma nova ligação do armazém com a área próxima à cozinha, a realocação dos carros na principal pra evitar spawn peak da janela bar, e até uma nova rotação da entrada principal com a garagem também. Existem algumas outras mudanças sutis nesses mapas, mas isso a gente vai deixar pra comentar detalhadamente em um próximo vídeo. Passando pra litoral, a começar a janela do lounge VIP foi substituída por um paredão destrutível, e adicionada até uma nova rotação próxima à estante da sala. Agora existem janelas barricáveis no corredor malas e corredor principal, e uma das janelas no corredor VIP foi inclusive até fechada de definitivo mesmo. Então a clarabóia ainda existe, mas a marcação através dela é bem mais limitada agora. Litoral também sofreu mudanças de iluminação bem sutis, o rack de proteção do home theater também foi atualizado fornecendo cobertura extra pro jogador não morrer do guitarra. A entrada de serviço foi modificada com uma área de bombe maior, enquanto possui uma área de recepção menor incluindo até a remoção das barras de ferro, que foram substituídas por uma janela também barricável, e que olha só, conta com uma paredezinha única que fornece rotação pro banheiro também. Agora falando de banco, aqui a parada foi um pouquinho maior. Aqui a Ubisoft adicionou uma proteção extra anti-spawn kill pros atacantes, movendo os carros pra tampar a visão do defensor que for picar no saguão. Além disso, seis janelas do saguão foram fechadas pra evitar a marcação das janelas e do estacionamento. A clara boia do verde foi parcialmente fechada também. Aquelas barras de ferro do cofre foram substituídas por uma janela barricável. Agora existe uma nova ligação entre a área frontal e traseira do mapa, que interliga o mapa de uma forma bem mais rápida e segura que o clássico rapel. Os corrimãos da escada principal foram transformados em corrimãos de madeira. A região do elevador do segundo andar mudou, e o do subsolo também com uma nova área bem maior internamente. E por último, agora o alçapão do balcão do saguão foi removido, e adicionado um novo alçapão no meio do saguão que fornece acesso direto pra dentro do cofre. No mais, algumas áreas como o ouro e o servidor foram expandidas também. E sim, todos os três mapas continuam no map pool da ranqueada. A principal adição da Crystal Guard tem nome, e o nome dela é Osa. A Osa é uma operadora croata que é bem versátil mesmo. Ela é uma atacante 2 de velocidade e 2 de blindagem, que possui a 5.56 do Thermite e a PDW-9 do Jacal como opções de primária. A 5.56 da Osa inclui as miras 2x e a COG padrão disponíveis, enquanto a PDW-9 apenas a 1.5 mesmo. De resto, o armamento é constituído na pistola PMM e granada de fumaça ou Claymore como gadget secundário. O seu gadget principal é o escudo Garra 8. A Osa possui dois desses escudos que são transparentes e a prova de balas. A Osa pode usá-los de três formas. Ele pode ser instalado no chão, como um escudo defensor qualquer, ou pode ser instalado em janelas e portas. A Osa pode implementá-lo em literalmente qualquer janela, seja ela única ou aquelas janelas duplas, como a da sinuca do litoral. E sim, a Osa pode instalar esses escudos enquanto estiver no rapel, o que acaba tornando a situação um pouco mais interessante. Da mesma forma que ela pode instalar, ela também pode remover o escudo, o que leva a gente pra terceira utilidade. Carregar o escudo como uma forma de proteção similar ao que o Blitz faz. Só que aqui o único problema é que as suas pernas ficarão vulneráveis, então toma cuidado com isso. O escudo tem um detalhe que é bem legal. Quando instalado no chão, ele possui uma curvatura pra fornecer uma proteção maior, porém quando ele for aplicado em uma janela, o escudo fica reto justamente pra ninguém pegar um pixel por baixo dele. E como você pode instalá-lo e fixá-lo em portas e janelas, você também pode usar essa mecânica pra abrir barricadas de forma rápida. A forma como você usa a Osa vai definir muito o rumo da partida. Você pode utilizá-lo como uma operadora de entre, como pode servir de linha de frente pro seu time também. Só que cuidado, ambos os lados do escudo são visíveis, então a defesa da mesma forma que você também pode te marcar e eliminar. E existem várias formas de counterar os Garra 8. Você pode dar uma facada pra trincar o vidro do escudo, você pode tacar uma biriba ou explosivos nele, ou você pode acionar o cilindro na parte traseira dele como se fosse um espelho negro também. A gente fez alguns testes rápidos e não. O Orix não consegue destruir esses escudos, e a Twitch pode ativar o cilindro do escudo se ela quiser. O que nos leva a pensar que o Maestro também consiga com os Evil Eyes, mas isso a gente precisa testar depois com mais calma no TTS. Só que é preciso dizer que a gameplay com a Osa vai ser bem interessante. Repara nesse plano de padrão de club, e como os escudos deram uma vantagem absurda pra gente no After Plunge. Isso vai ser bem comum de acontecer, só precisa tomar cuidado pro defensor não acabar se beneficiando dessa mesma vantagem. Falando de balanceamentos agora, eu vou mostrar as mudanças bem por cima mesmo, e durante a semana a gente faz os testes mais completos. Mas começando pelos armamentos, a Finca agora tem suas granadas de volta no lugar da carga de demolição pesada. A ARX da Yana perdeu a mira 2x, e possui apenas a 1.5 como opção pra longa distância. E prepara o coração agora, viu? O Sled perdeu a SMG-11 do seu armamento, e a AK-12 recebeu um aumento de recóio. Agora a arma tá subindo bem mais do que a versão atual, mas não se sabe se essa alteração vai passar pra versão final ou não. Em termos de retrabalhos, a Twitch é a primeira da lista. Agora a Twitch possui um drone convencional pra usar na fase de preparação, e até guardar pra uso na fase de ação depois se ela conseguir. Além do mais, os drones de choque conseguem pular, o choque dá 5 de dano nos adversários, e também conseguem destruir os gadgets adversários ao invés de desabilitá-los. Com o Fuse aconteceu aquilo que a gente conversa desde 2019. Agora o Fuse pode aplicar os clusters em superfícies reforçadas, tanto em alçapão quanto parede. Se não tiver com jammer ou choque, é só você botar e ser feliz. Só que existe uma mudança na ativação dele. Em paredes destrutíveis, o cluster é ativado na hora. Porém, quando o Fuse ativá-los em paredes reforçadas, existe um delay de 3 segundos até as granadas começarem a ser ativadas. E sim, quando começar o arremesso, os defensores conseguem destruir o cluster normalmente. Com a EQ ela ficou mais moderna. O detector agora tá equipado com um sistema de pings 2.0, então agora ela pode detectar e marcar os dispositivos através das paredes, e isso funciona também com os gadgets de operadores, como o Vigil e o sensor cardíaco do Pulse. E o legal é, além de aparecer a distância que ela tá do gadget, o dispositivo explotado também aparece no visor do detector, então agora a EQ se torna bem mais amigável com o restante da equipe. O Mute dessa vez agora conta com um novo visual nos Jammers, que agora também tem um raio de efeito esférico e não cilíndrico. E pra fechar, as granadas de atordoamento retrabalhadas afetam a forma como a Yng e o Blitz funcionam. Então as granadas agora vão afetar todos os jogadores no raio de alcance dela, porém ela vai tomar em consideração o ambiente, o ângulo, a inclinação e posição do jogador. Então o efeito da granada se você tiver de frente pra ela vai ser um tempo, de lado vai ser outro, e se você tiver de costas o efeito vai ser ainda menor. Então dependendo da posição e como você tá encarando a granada, o efeito dela vai durar por um tempo diferente, e isso influencia 100% a forma como a candela da Yng e o escudo do Blitz funciona. E pra fechar, as scaling cards dos operadores estão diferentes, mostrando mais da cintura dos operadores no menu e nas partidas também. E após um ano de espera quase, agora a gente pode customizar os nossos elites, mas calma lá. Essa novidade é separada em duas etapas como a Ubisoft já tinha confirmado, então de primeiro momento a gente pode equipar qualquer headgear ou uniforme no nosso elite, contanto que o seu elite esteja equipado no operador. Porém, a parte de você ter a animação MVP com um uniforme diferente aplicado, isso só chega na quarta temporada em dezembro. Então você precisa sentar e ver se compensa, porque os elites customizados eles vão desequipar todas as outras vantagens, como o Kaling Card Dourada, Skin de Gadget e a animação MVP principalmente. Ah, e agora a raridade dos itens estão com ícones novos também. E basicamente essas são todas as novidades essenciais da Operação Crystal Guard. Ao decorrer dessa semana a gente vai conferir cada um dos tópicos separadamente, principalmente as novas skins que devem aparecer logo mais. Fica ligado que tá começando a cobertura da Season 3 aqui no canal, e vocês não perdem por esperar. Mas por agora eu quero saber por aí, vocês curtiram as mudanças feitas nessa nova temporada, ou vocês ainda pararam na parte do Sled do Ace? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito, viu? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GSM para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. E até mais, galera.